Não confiou o B706? B706, autorizado a conseguir taxa via Alfa, Golf, retaguarda do 777 da Augusta Sim, autorizado o taxa via Alfa, porto pera da Golf, retaguarda do 777 So, Paulo, Lufthansa, faixa o 5 e 6 e o 11 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 O 11 e 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 o 070, you have traffic inside, departing, running 099, left behind traffic. Line up and right behind the traffic, just as a guard, waiting for the traffic. 3590, Pronto Cope. Pronto Cope, 3590. Curitiba 320, Rota conforme, 09 esquerda, volta 1, Alpha, transição sobe, transpondo 3707. Sauer, Jeter, trapo exato. Gol 1450, decolado de Pomões, na rua, de Juca. Burep, direto para Burep. Grato, Gol 1450, direto para Burep. Os caras enrolam demais na afonia. Gol 1067, on final runway 209R. On final runway 209R, Gol 1067. Gol 1067, on final runway 209R. Gol 1067, hello. Uncredit para Burep. Gol 1067, on final runway 209R. Gol 1067, on final runway 209R. Gol 1067, hello. Can you confirm? Runway 09L or ZRR? Runway site GOretika Ai da gosto, 100% de tráfego ativo Um barulho cheio Só preciso ver se as dynamic lights estão funcionando lá Estão funcionando Tráfego em 100% Zero estúdios travados nos 30 FPS Coisa linda Só preciso fazer essa correção em Guarulhos O tráfego está ficando muito tempo na pista Eu acho que aquele AIG, se não me engano, eles conseguem melhorar isso Depois que o tráfego pousa, se eu não tiver pelo menos 5 milhas de distância de afastamento dele Realmente acaba acontecendo isso aqui O cara não livra a pista enquanto a gente está vendo na aproximação final Já ia reportar agora, senhor Mais 30 segundos para descida Totalizado, 1-9-0 via 1-9-0 via o canal 67 Zero KB Zero M-1067 Eterborne Redborne Zero M-1-9-0 via o radar bravo bravo e hold short bravo bravo e hold short hold short bravo 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 clear clear uh o 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